Olá pessoal, eu sou o Ed e esse é o canal Dicas e Curiosidades e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente colocou esse prego aqui nessa madeira, nesse E. É um brinquedo legal, curioso aí. Esse aqui é o primeiro da série, vou estar postando vários seguidos aí, então vamos lá. Já convido você que não é inscrito a se inscrever, se gostou do vídeo deixe seu joinha, valeu! E aí 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 O fogo já desligado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto